Música Olha só quem tá aqui, The Witcher 3, só que eu vim hoje, não pra continuar aquele meu detonado mega ultra completo Que eu tô fazendo desde 2015, com a maior paciência do mundo, tentando pegar 100% de todo o conteúdo disponível Mas hoje eu tô aqui, ah, então só pra explicar Eu comecei aqui um jogo, deixa eu ver se dá pra ver A configuração, deve ser jogabilidade, nível de dificuldade aqui, eu tô na Marcha da Morte E eu falei, vou zerar de novo, só que dessa vez com a Marcha da Morte E tá, puta, tá divertido demais fazer esse jogo na Marcha da Morte Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje? Mods, eu tô com alguns mods interessantíssimos E o primeiro que eu quero mostrar é o Brutal Blood Sangue Brutal E quando você instala, tem essas três opções aqui The Calls Limit, The Calls Chunk Limit e The Calls Budget Isso daqui tem a ver com a quantidade de sangue na tela A quantidade de sangue que vai permanecer na tela Acho que a quantidade visual de efeitos do sangue que vão aparecer pra vocês E eu tenho que mostrar esse mod, porque ele simplesmente mudou completamente o meu jogo Eu não consigo mais me imaginar jogando The Witcher 3 sem esse mod Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um local aqui Ops Vou escolher um local aqui Deixa eu ver um local que talvez seja interessante Pra mostrar pra vocês como é esse mod Eu quero mostrar o Brutal Blood Sangue Brutal pra vocês Porque esse mod aqui é interessantíssimo Eu vou escolher um local que eu vou fazer Vamos lá Excelente Isso aqui vai ser Vai dar pra ver certinho o sangue brutal Agora Repara no sangue Olha a quantidade de sangue Olha a quantidade de sangue Olha o sangue no chão ali Olha a quantidade de sangue Olha o sangue no chão. Olha o sangue no chão. Olha isso aqui. Olha as poças de sangue, que massa. Você pôr-se! Deixe-o atirar! Ah, porra! 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 Boa ideia! Viram o sangue espirrando do porco do Jero? Olha que foda isso! Que foda! Que foda! Nossa, esse mod é maravilhoso! Eu vou deixar várias imagens do mod aqui pra vocês. Nossa, olha isso! Eu arranquei a cabeça do cara, olha a quantidade de sangue que voou! Que foda! 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 O que é isso? Não deixe ele pegar esse prato! Basqueiro, o que foi isso? Não! 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 Passeiro! Passeiro! Más bem! Nossa, olha o sangue voando na tela. Bom demais.